E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu vou jogar um pouco de Immortals Fenyx Rising com a versão de aproveitamento gráfico para o Series X e o S, e tá instalado aqui no SSD, né? Então vai ter os loads rápidos pra gente poder testar. Vamos iniciar aqui. Esse jogo já terminei. Ah, então já tá num mundo aberto assim, livre. Ah, peraí. Esqueci de uma coisa. Esse jogo eu comprei numa outra conta aqui que eu fiz. Deixa eu deixar ela logada. Pronto. Agora sim vai abrir. Esqueci de deixar logada aqui. Enfim, como eu tava falando, né? Eu já terminei, então vai tá no mundo aberto, livre de missões. Então vou dar uma exploradinha assim no mapa, fazer alguns combates, né? E testar umas viagens rápidas pelo cenário pra gente ver a rapidez do carregamento do load. Beleza? Esse é um jogo assim que eu já testei um pouquinho, né? Antes de fazer esse vídeo. E tá muito bonito. Vocês vão ver, tá muito, 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 muito bonito mesmo. Ah, sim. Ele tem duas modos gráficos, né? Desempenho e qualidade. Como eu tô rodando a 1080p, não faz sentido eu colocar em qualidade pra deixar o jogo com uma resolução maior, né? Então, eu vou fazer o vídeo em 60 fps mesmo. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu acho que ele roda a 2k a 60. Bom, tá aqui. Eu nem tive tempo de contar, né? O load aqui que rolou. O tempo que rolou de load, né? Bom, tá aqui no mundo aberto. Tá rodando 60 direitinho, né? Eu joguei um pouquinho dele já. E, pra mim, não tive nenhuma queda. Nenhuma situação de batalha. Andando de cavalo. Super rodando de boa. Deixa eu pegar uma armadura diferente aqui. Tô com várias armaduras. A mais forte no momento seria essa daqui. Não, não é mais forte, né? Parece que tem mais vantagem essa daqui. E eu acho ela bem da hora. Olha como que ela é. Que é uma das batalhas bacanas. Bom, deixa eu pegar o cavalinho. Vou correr pelo cenário aqui. Vou cortar uma batalha legal. Então, esse jogo é um jogo que eu percebi de cara que o gráfico tá melhor. As texturas, os efeitos de luz, de sombra. É, sabe? Eu recebi um tratamento muito bom nesse preparamento pra nova geração. Ficou muito bacana mesmo. Ali. Eu tenho uma batalhazinha. Olha aí. Qual que vai ficar aqui o combate? Fugindo? Ah, não, tá pegando Tomeu sem vida Ai, cara, eu tô apertando toda hora o X, né A porrada é em cima Como se fosse Dark Souls Quase que eu tô em mim Fugindo vida aqui Tinha que fazer umas poções aqui, mas sem tempo de pegar as coisinhas Fugindo vida aqui Como vocês viram, a batalha aqui rodou direitinho, 60 FPS, sem uma queda Tá liso, né? Muito legal Vamos pegar um fast travel aqui Contar o tempo pra levar Bom, posso vir Então umas missõezinhas aqui, mas eu não vou pegar não Deixar quieto as missões Vou pro lugar mais longe Rola um fast travel aqui Aqui, acho que dá, né Peraí, peraí, peraí Tem que ser Acho que aqui Acho que aqui vai Aqui Não Tô errado Vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito, nove Tranquilo Super rápido Engraçado, né? Que a gente tá acostumado A loads assim De Trinta, quarenta segundos Um minuto, né? Meu, um load de Cinco segundos Nove segundos Dez segundos É muito rápido, sabe? Nem tem que ser a gente Perceber direito Que o load começou E já Eita, porra Bicho, aqui é difícil, hein? Eu já usei a magia aqui De conseguir uma vida a mais É, eu tenho um Um deus assim Que deu, tipo, uma vida a mais pra ela Quando eu perco a minha vida Eu revivo Acabei de usar um negócio aqui Aí, morrendo já Aí, morreu Tá voando Opa, tem a vida ali, ó Pode vir, pode vir, pode vir Ai, muito Muito longe Beleza Outro cenário aqui Aqui é o final do jogo Vou deixar claro Aqui, nesse outro canto Aqui Confundo o botão O X não é costume A apertar o A Eu tenho o Playstation, né? Então a confusão Sempre acontece Eu vejo o X E aperto o A É instinto, né? Vamos voar um pouquinho Pelo cenário Tem um combate ali Que vai ser legal, hein? Tem um bichão ali embaixo O FOB também tá legal, né? A distância ali Bem alto Vou lá aqui sem distorção É um grifo, né? Precisa que ele Evar dano aqui Oh! Meu Deus do céu Ai meu Deus Quase vou pisar Na verdade é um Uma Como que vai lá? É Esqueci o nome desse bicho Não é sério Meu Deus É Nossa, deu branco agora Que é leão Um lagarto E um boge ali Meu branco Eu sei que o bicho que é Mas não tô no meu nome Ai, tomei, hein? Não Ai, sei, 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 sei Ai, sei, sei, sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô tentando lembrar o nome desse bicho, desse cabeça aí. Tô tentando lembrar o nome desse bicho desse cabeça aí. Ah não, não, não. Está indo, está indo, está indo. Também, cara, também. Aí, foi. Ah, não sei que tinha morrido já. Agora morreu. Ah, só vou me notar, eu explodi. Ah, fugiu. Opa, aí eu consegui pegar o baú aqui. Vamos ver o que tem. Ah, quimera, quimera, quimera. Lembrei. O bicho, o nome é quimera. Pegou um visual diferente para a arma. Uma coisa engraçada nesse jogo é que as armas, os modelos das armas e armaduras é tudo estético. E não muda nada. Você melhora a arma ali na sua base, digamos assim, entendeu? Tipo assim, meu nível de armadura está 14. Então, todas as armaduras que eu for usar vai ser 14. A diferença está na parte estética e os bônus que ela me dá. Então, eu tenho 18% de chance de vigor triplo, né? E quando eu estiver no nível 4 de armadura, né? Que eu estou aqui no nível 3. Eu estou no nível 3, estou no 4. Eu já libero outro bônus, né? Entendeu? Eu só achei interessante esse sistema, né? Porque faz com que a gente use a armadura que a gente quiser, né? O estilo que a gente quiser. Sem se preocupar com a parte da defesa, né? É claro que a bonificação em status, né? Você vai ter que escolher qual vai ser melhor para você. Mas se você ligar só para a parte de defesa, né? Você pode colocar qualquer uma. Que não vai ter nenhum problema. Bom, acho que então é isso, né? Acho que esse vídeo vai ser mais curtinho. Não tem muita coisa para mostrar aqui no jogo, né? A gente está vendo que rodou super bem. O combate foi direitinho, né? A viagem rápida é rápida, né? E o gráfico do jogo também está bem bacana, bem legal. Beleza? Agora, essa parte aqui é meio Zelda Breath of the Wild, né? Os inimigos meio que renascem por causa do chefão do jogo. Entendeu? Ele vai mandando as coisas atrás da gente e tal. É uma ideia bacana. Interessante. Não é exatamente igual do Zelda, né? Mas lembra. Bacana, né? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, ou tiver alguma dúvida em relação ao Xbox Series S, né? Qualquer dúvida que seja, pode perguntar aqui nos comentários. Fica à vontade, né? Que eu tiro as suas dúvidas assim que possível. Beleza? Então é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau!